Se amarga as tristezas da vida, curvarem-te a fronte em dor, buscando a esperança perdida, caires nas mãos do temor. Volve os olhos a Cristo, contempla a sua face de amor, destruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Abre meus olhos, quero ver toda a verdade que há em ti. Tendo em minhas mãos a chave do amor, livre serei em ti, Senhor. Silencioso espero em ti, pronto, Senhor, a ti seguir. Abre meus olhos, quero ver teu amor, ó Senhor. Tendo em minhas mãos a Cristo,